O Renault Talisman herdou todo o conhecimento de segurança passiva da Renault e espera que lhe seja atribuída uma classificação de 5 estrelas nos testes Euro NCAP 2015. O capô e o para-choques dianteiro foram concebidos para proteger os peões em caso de colisão. O equipamento de segurança passiva é vasto. Dois airbags frontais, dois airbags laterais ao nível da cabeça-tórax, dois airbags de cortina e sistema anti-escorregamento estão presentes nos lugares dianteiros e laterais traseiros. Existem cintos de segurança com pré-tensores e limitadores de esforço na primeira fila de bancos. Cintos de segurança com limitadores de esforço na segunda fila e apoios de cabeça com proteção cervical. Dois bancos da segunda fila disponem de fixações ISOFIX com três pontos de fixação.